Opa, bom dia! É, manso, eu vou querer 20 reais dessa carinha aqui, ó, por favor. Aí, deu 23 e 60, mais alguma coisa? Ah, mas então, é, eu só pedi 20, só 20 e meio. Pô, deu pouca coisa a mais, pô, já cortei, leva aí. Faça uma colinha nesse pedacinho que sobrou, aí o senhor vai e bota no lugar. Mas tu tá falando sério? Eu posso ficar devendo um 3 e 60? Pô, chefi, infelizmente muda não. Então, meu bem, pode arrancar esse pedaço de carne a mais, porque eu só trabalho na reciprocidade.